Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de literatura, a nossa aula número 7. Vamos falar hoje sobre o realismo. Eu sou a professora Daniela, sou uma mulher de estatura mediana, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou vestindo a camiseta do projeto e um casaquinho cinza por cima. Então, nas duas últimas aulas, nós falamos sobre o romantismo, que é a escola literária que vem no início do século XIX. Agora, a gente vai falar do realismo, que é a escola que vem depois e ela vem na sequência, mais para o final do século XIX. Aqui eu tenho as minhas redes sociais, para vocês acompanharem lá, muitas coisas dos bastidores, a gente vai colocando propaganda sobre o projeto, tem aqui meu e-mail, meu Instagram. Então, vocês, por favor, podem mandar dúvidas, podem mandar críticas, sugestões, todas são muito bem-vindas. Então, aula número 7, Machado de Assis, o dono do realismo brasileiro. Sim, estamos falando de um autor muito importante dentro da nossa realidade brasileira, é um dos autores mais conhecidos fora do Brasil. Então, eu convido a vocês para conhecerem um pouquinho dessa escola literária e desse autor que realmente comanda todas as características, ele que trouxe toda essa mudança para a nossa literatura brasileira. Então, ele é muito importante e ele costuma ser cobrado em vestibulares e é nem sempre, devido a sua importância. Então, aqui uma aula preparada por mim e pela minha curadora Débora Lopes. Aqui, Realismo no Brasil, 1881, 1893 aproximadamente, lembrando que as escolas literárias, essas datas, elas não são fixas. Nós utilizamos o quê? A data da publicação dos livros para dizer que uma coisa inicia ou termina na área da literatura. Século XIX. Aqui eu tenho um meme, esses famosos memes, que a gente diz, na imagem, um exemplo da mudança da visão romântica para realista na literatura brasileira. Como se aqui, esse passarinho aqui, acho que foi o... foi da Copa, um dos mascotes da Copa, aqui ele está feliz, contente e aqui ele já fica com uma carinha de mais bravo. Então, nós temos aqui nessa... a gente brinca que é uma mudança daquela visão subjetiva, daquela visão idealizada para uma visão real, uma visão de fato, uma visão da realidade. Como diz o nome Realismo, nós vamos falar o quê? Com a realidade. Então, o nome já diz muito sobre essa escola. Então, quando que teve início o Realismo no Brasil? Ele teve início com a obra, com a publicação dessa obra aqui, que eu tenho a imagem dessa obra, da capa do livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, no ano de 1881. Então, a gente diz que o Realismo no Brasil, ele tem início em 1881. Por quê? Porque foi publicada essa obra. E dentro do Realismo, nós temos como estilo o próprio Realismo, que é uma análise psicológica das personagens. A gente tem o Naturalismo, que é a nossa próxima aula, que é uma análise psicológica, mas também biológica desses personagens. E o Parnasianismo, que a gente vai trabalhar separado, que é uma parte de poesia. Mas todos estão acontecendo ao mesmo tempo por causa da data pela qual as obras foram publicadas. e também muitas das características dessas obras, que se parecem e, por se parecerem, ficam dentro da mesma escola literária. Contexto histórico, então. O que a gente tem dentro? Rapidamente, só para a gente poder se localizar. O desenvolvimento de teorias científicas na Europa. Então, a gente tem um avanço das teorias científicas. E isso influi diretamente nas questões do dia a dia dos personagens e da temática das obras que estão sendo publicadas. Segundo o reinado, Dom Pedro II, segundo a Revolução Industrial, a abolição da escravatura e a proclamação da república. Então, esses são alguns do contexto histórico que está acontecendo no mundo, para a gente saber por que essas obras são escritas dessa forma. Por quê? Porque, como eu sempre digo, literatura e história andam juntas, então não tem como separar. Tudo o que acontece dentro das obras não deixa de ser também uma contagem do que é a história do nosso país e do mundo. Porque todos esses, mesmo que a gente tenha personagens fictícios, eles estão vivendo esse contexto histórico. Então, isso pode aparecer muitas vezes lá nas obras. Aqui a gente tem uma imagem de moças peneirando o trigo, do Cobet. E ele mostra a realidade. Ele é um artista francês e ele faz uso da pintura como forma de denúncia. Então, a gente já tem uma palavra aqui, bem importante, denúncia. Quando a gente fala de realismo no Brasil. Por quê? Porque a literatura deixa de ser um entretenimento e ela vira o quê? Um objeto de denúncia. Hoje nós usamos as redes sociais. Usamos lá várias redes para a gente poder fazer várias denúncias. Mas nessa época não existiam redes sociais. Então, as obras literárias também eram utilizadas para fazer essa denúncia. E não só as obras literárias. Toda forma de arte começa a vir como uma intervenção de denúncia. Então, aqui nós temos a realidade, duas moças peneirando o trigo. Uma criança auxiliando. Já temos aqui uma outra moça que está bem cansada de fazer esse serviço. E vai mostrando a realidade das pessoas que vivem nessa sociedade. Lembra que lá no romantismo as pessoas eram todas lindas? Todas delicadas? Elas viviam uma vida perfeita. Por quê? Porque nada do que era real estava sendo narrado. O que a gente via dentro do romantismo? Coisas idealizadas. Agora a gente começa a ver a realidade das pessoas que vivem no meio dessa burguesia. A gente não está vendo só a classe mais alta da sociedade. A gente vai começar a ver a outra parte da sociedade que também vive nessa sociedade e que era totalmente exclusa das obras românticas. Agora a gente vai começar a ver a realidade do povo. E o povo sofre há muito tempo. Não sofre apenas agora. Então esses momentos de denúncia vão começar a ocorrer. E a literatura vem com força para nos auxiliar a reconhecer essas denúncias. Então a partir do final do século XIX, início do século XX, toda a literatura vai se transformar. O que eu tenho de mudanças de valores do romantismo para o realismo? Então a gente tem o engajamento social e político, que antes não havia. A gente tem um retrato fiel, fidedigno da sociedade da época. Novas teorias científicas se expandindo. Entre elas a questão da psicanálise do Freud. Por isso que nós temos obras com análise psicológica dos personagens. Agora não é só aquela análise superficial do que o personagem pensa. Agora a gente tem uma análise mais psíquica daquilo que ele é. A gente não tem, ela é bonita, ela é delicada. A gente tem, ela é ardilosa, ela é uma pessoa egoísta. A gente começa a ter outras características mais íntimas desses personagens. Temos crítica às instituições, principalmente à igreja. Os valores cristãos são colocados muito na berlinda e na desconfiança. Por quê? Porque nós estamos passando por um momento ideológico que se chama positivismo. E o positivismo ele é mais cético, ou seja, ele descrê. Apenas a ciência explica, não mais a religião. Então nós temos pessoas que estão pensando com essa cabeça da ciência. Não mais com aquela questão da fé. Temos também a literatura transformando a sociedade e deixando de ser entretenimento. Bem como eu já falei, literatura não é para sentar, pegar um livro e ler uma história. Agora não. Agora aquilo que eu estou lendo é o quê? É uma denúncia do que está acontecendo na nossa sociedade. É como se eu tirasse uma foto e retratasse aquilo ali. Então você tira uma foto daquela realidade e assim você descreve tudo o que você está vendo. Não importa se é bonito, não importa se é feio. Ele vai ser descrito da mesma forma. Características então desse momento do realismo. Oposição aos ideais românticos. Essa é a primeira característica. Por quê? Toda escola literária que vem, ela vai ser anti aquela que passou. Então se eu tinha ideais românticos, de subjetividade, de delicadeza, de sonhos, agora não. Agora eu tenho a razão. A razão. Então importa mais a razão do que a emoção. Antes era emoção, agora é a razão. Retrato fidedigno da realidade. Então aquele retrato real, daquilo que está sendo visto, está sendo descrito. Você não fica manipulando a imagem para ela parecer mais bonita. Ela é aquilo que a gente está vendo. Busca do objetivismo. Então se o romantismo é subjetivo, o realismo vai ser objetivo. Sempre ao contrário. Cientificismo e materialismo. Então a ciência, a questão material das provas, de você poder fazer uma experiência e comprovar através da ciência o que está acontecendo. E não através do destino, como era lá no romantismo. Através da fé, através do amor. Nada disso mais importa. O que importa é que a ciência consiga comprovar aquilo que está acontecendo. Temas urbanos, sociais e cotidianos que vêm acontecendo com as pessoas da sociedade, que estão vivendo ali na sociedade, principalmente a carioca. Porque nós vamos destacar hoje Machado de Assis. E o Machado de Assis falava muito sobre a sociedade carioca. Crítica aos valores burgueses. Então começa a ter uma crítica a esses valores da burguesia. E as instituições sociais. Denúncia social. Olha como vem aparecendo essa questão da denúncia social, dos problemas sociais. Então isso começa a aparecer. E isso já se distancia do romantismo que não estava preocupado com isso. Estava preocupado apenas com as relações de amor, de afeto, da emoção sendo mais importante do que a razão. E aqui é totalmente o contrário. Personagens comuns e não idealizadas. Então nós vamos ter personagens reais e não aquelas que são idealizadas pela nossa mente. E um aprofundamento psicológico das personagens. Então quando eu falo em realismo, uma das características principais é a análise psicológica dos personagens. Das personagens que nós estamos lendo ali naquele momento e analisando. Aqui eu coloquei um pequeno quadro sobre algumas diferenças entre o romantismo e o realismo. Para a gente ter mais uma parte para a gente diferenciar. Porque quando a gente lê um trecho romântico, a gente lê um trecho realista. A gente tem que saber identificar. Principalmente para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem. Porque faz diferença. Então temos ali no romantismo. Escapismo e fuga da realidade. Escapismo é aquela coisa de fugir da realidade. De escapar dessa realidade. De não estar presente ali. Não querer viver a realidade. Querer viver apenas o seu mundo individual. Já no realismo, objetividade e explicação dessa realidade. No romantismo, exaltação da religiosidade. E o realismo, embasamento na ciência. Individualismo e egocentrismo dentro do romantismo. E o realismo já começa a ter o que? A valorização do coletivo. Temos também a idealização da sociedade. Então a gente idealiza uma sociedade perfeita que não existe. E no realismo, não. Retratos de fracassos humanos. A gente começa a ter a realidade do que está acontecendo com as pessoas. Os fracassos das pessoas. Aquelas pessoas que estão ali trabalhando todos os dias. E sofrendo nas mãos de um grande poder maior. De quem tem mais, manda naquele que tem menos. Busca por liberdade. O romantismo quer ter essa busca por liberdade. Principalmente das amarras europeias. Mas não consegue. E a gente tem aqui a aceitação do mundo. Como ele se apresenta. Então esse mundo é assim. A gente tem que aprender a conviver nele como ele é. Valorização da natureza dentro do romantismo. Até porque dentro do romantismo a gente passou pelo processo de independência. Passando pelo processo de independência. Nós sabemos que essa questão da valorização da natureza brasileira. Ela é muito importante por causa do nacionalismo. Mas já na segunda metade do século XIX. A gente já não valoriza tanto os temas com a natureza. A gente vai dar mais importância para temas urbanos e sociais. Dentro do realismo a gente tem patriotismo e nacionalismo. O que é normal devido à recente independência do Brasil. E dentro do realismo crítica à elite e às instituições. Então a gente tem no romantismo a ascendência. A ascensão da burguesia. E a partir do realismo a gente começa a ter questionamento sobre essa burguesia. E começa a fazer uma descida dessa burguesia. No romantismo, nostalgia e apego ao passado. E o realismo, valorização do presente. Então nós temos um pequeno quadro que eu acho que dá para analisar bem. E dá para entender como uma escola pensa e como a outra pensa. E a próxima que vem vai pensar diferente e assim por diante. Por que professora que isso acontece? Isso acontece porque a sociedade evolui. E a evolução também nos faz repensar muitas coisas. O que era, entre aspas, correto lá no passado. Hoje já não se aceita mais e assim por diante. Certo, pessoal? Machado de Assis. Então chegamos no autor mais importante da nossa literatura. Mais reconhecido, mais conhecido. E assim, quando se fala em Machado de Assis, a gente está falando de um autor que não teve estudos. Aqui temos uma imagem dele. Uma imagem do Machado de Assis. Vocês podem ver um homem negro, mulato. Que viveu num momento de escravidão. Mas que isso não deixou por menos. Ele conseguiu mesmo assim escrever. Ele conseguiu mesmo assim. Ele era autodidato. Ele era um homem muito inteligente. E o estudo dele foi assim. Ele perdeu a mãe muito cedo. E por perder a mãe muito cedo, ele foi criado com o pai, com a madrasta. E ele ia vender doces nas escolas, no Rio de Janeiro. Nas escolas, ele não podia estudar, porque ele era negro. Mas ele ouvia as aulas assim. Quando ia vender doces, ele conheceu uma mulher da padaria. Dona de uma padaria que era francesa. E assim, ele aprendeu francês. E ele foi um cara que sempre buscou. Ele foi um gênio, na verdade. Ele foi um gênio da sua geração. E ele buscou por. Ele não teve nada de mão beijada. O Machado de Assis tem uma fase. Ele começa a escrever no romantismo. Ele escreve livros românticos. Mas ele se destaca mesmo, é no realismo. Porque ele mesmo percebe que aquela literatura romântica, aquilo ali, não está fazendo sentido mais dentro da realidade que ele está vivendo. Então, ele cria, ele escreve Memórias Póssimas de Brás Cubas. E aí, a gente tem uma mudança radical do romantismo para o realismo. Então, Joaquim Maria Machado de Assis, ele nasceu no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Em 21 de junho de 1839, ele foi filho de pais humildes, como eu disse. O pai dele era pintor de paredes. E a mãe, ela era açoriana, Maria Leopoldina Machado de Assis, que era lavadeira. Sem recursos para estudar, ele era autodidata. E com apenas 14 anos, ele publica um soneto. Aí, uma senhora de PJA, num periódico dos pobres, em 3 de outubro de 1854. Ou seja, super cedo. E em 1955, ele escreve um poema chamado Ela, e é publicado na revista Marmota Fluminense. Ou seja, desde cedo, ele já começou a se dedicar à escrita. E ele conseguiu ser publicado em um momento aqui, outro momento ali. Então, isso é bem interessante de a gente pensar. Porque desde cedo, ele já publica até chegar a sua obra-prima. Ele era neto de escravos, era negro, sofria discriminação. Ele era pobre, não tinha condições de estudar em cursos regulares. Porque ele precisava trabalhar para ajudar o pai e a madrasta, para sustentar a casa. E mesmo com todas essas dificuldades, ele conheceu uma senhora francesa, como eu estava dizendo para vocês. Que era proprietária de uma padaria. E o forneiro, que era o encarregado das fornadas de pães, foi quem deu para ele as primeiras lições de francês. E olha que interessante. Ao se tornar adulto, ele já dominava, além do português, francês, inglês, alemão, italiano e espanhol. Isso, na segunda metade do século XIX, sem ter ido estudar em uma escola regular. Viu? Porque eu digo que ele é importante e que ele é um gênio. Então, espero que vocês também compreendam a importância desse autor para a nossa literatura. Sem condições nenhuma, ele conseguiu. Então, ele era autodidata. A importância de vocês estudarem por si, não esperarem só dos outros. Mas também buscarem essa questão do ensino. Buscar estudar. Então, isso é muito importante. Machado de Assis tem que ser um exemplo para nós. E nós, como brasileiros, devemos nos orgulhar desse rapazinho aqui, desse autor. Que aqui eu tenho uma pequena figurinha em desenho dele. Da importância. Então, nós devemos nos orgulhar da nossa literatura brasileira, que ela é, sim, muito importante. E esse autor está aqui para comprovar essa importância. Principais obras. Eu destaquei aqui as que são... Está aqui destacado, gente, em colorido. As que fazem parte do realismo. Então, como romance romântico, nós temos Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Aéa Garcia. Então, é dessa fase romântica do Machado. E depois, a partir de 1881, começa a obra dele realista. Então, vem Memórias Póstumas de Brás Cubas. Leiam esse livro. Esse livro é ótimo. Tem também um filme. Está bem interessante. E ele é bastante real ao livro. Então, façam o seguinte. Leiam o livro. Assistam o filme, que vocês não vão se arrepender. Kim Casborba. Dom Casmurro, que é uma das obras mais... Assim, mais relevantes da literatura. Porque nós temos um grande enigma. E eu acredito que o Machado está rindo de todos nós até hoje. Porque tem a questão do Bentinho e da Capitu. Se traiu ou não traiu. Volta e meia, eu vejo pelas redes sociais. Alguma hashtag perguntando se traiu ou não traiu. Leiam para tirar as suas conclusões. Mas é muito interessante vocês pensarem sobre isso. Porque Dom Casmurro ficou realmente muito famoso. Isaú e Jacó, Memorial de Aires. Contos. Ele tem uma coletânea de contos imensas. Imensa. Com contos que ficaram muito famosos. E volta e meia também é cobrado nos vestibulares da vida. Então, bora ler Machado de Assis. Contos fluminenses, histórias da meia-noite, papéis avulsos, histórias sem data, várias histórias, páginas recolhidas, relíquias de casa velha. Então, aqui nós temos alguns dos principais obras do Machado. Não foi só isso que ele escreveu. Ele escreveu muito mais. Então, vamos praticar essa obra. Vamos praticar um pouquinho sobre o realismo. Das características abaixo, assinale a que não pertence ao realismo. Então, nós temos aqui a questão A, preocupação crítica. Questão B, visão materialista da realidade. C, ênfase nos problemas morais e sociais. D, valorização da igreja. E E, determinismo na atuação das personagens. Então, aqui nós temos qual dessas características que não pertence ao realismo. De acordo com a nossa aula, que nós estudamos agora, que nós vimos as principais características, nós podemos perceber que, dessas características, a valorização da igreja é a que não pertence. Por quê? Porque o realismo, ele não, de nenhuma maneira, ele valoriza a igreja. Bem, pelo contrário, é crítica às instituições sociais. Mas ele tem, sim, uma preocupação crítica. Ele tem uma visão materialista da realidade. Dá ênfase nos problemas morais e sociais. Determinismo na atuação dos personagens. Então, nós temos essas alternativas como verdadeiras. E a única que está incorreta, que não pertence ao realismo, é a valorização da igreja. Porque isso se enquadra lá no romantismo. Então, o movimento realista, ele se desvincula de qualquer relação com os preceitos religiosos. O realismo possui um olhar crítico para as ações das personagens, que são reflexos do ser humano. Então, essa questão, por que essa crítica às instituições, principalmente religiosas? Porque o Machado de Assis, ele não admite, o realismo, ele não admite essas pessoas que usam essas instituições sociais como o quê? Como uma maneira hipócrita. Ou seja, você vai toda semana em um ambiente no qual você escuta como a pessoa deve agir. Mas, apenas você vai lá por status, status sociais. Você não vai com aquilo de coração aberto. Então, essa crítica que ele tem às pessoas que são hipócritas. Essa hipocrisia. Então, essa hipocrisia entra muito e nós vamos ter personagens que realmente estão o tempo todo ali sendo criticados por fazerem isso. Certo, pessoal? Aqui eu deixei só um mapa mental do realismo para vocês verem, com características, os autores e obras, a questão da objetividade, correção e clareza de linguagem, contenção das emoções, análise psicológica, uma narrativa mais lenta, impessoalidade do narrador. O narrador não se preocupa em estar participando da história, ele não participa, ele não torce para ninguém, ele apenas conta a história. Literatura de combate social, filosofia positivista do Augusto Conte, que é o olhar científico para analisar os comportamentos sociais. Aí temos, como ciência, o cientificismo, darwinismo, empirismo e determinismo, que nós vamos continuar vendo na nossa próxima aula, que é sobre o naturalismo. Certo, gente? Espero que vocês tenham aprendido bastante hoje. Na nossa próxima aula, na aula 8, nós vamos falar sobre o naturalismo, que é uma corrente que também vem ali do realismo. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso e partiu passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.